e permissionadas, questões mais relacionadas ao atendimento da distribuidora e que medida ela entendeu, como se ela foi cordial ou não, questões mais relacionadas à fatura e suspensão de fornecimento e o residual à lei de danos e de ressarcimento, danos elétricos, por danos elétricos. Com relação às reclamações, as reclamações que nós recebemos, aquelas 12 lá em 2016, elas estão bem concentradas aqui no município de Sara, então das 12 o nosso foi registrado aqui em Sara e, bom, quatro delas relacionadas à variação de consumo ou erro de cura, faturamento primérico, questões dessa natureza, duas reclamações referentes à apresentação da entrega da fatura, duas reclamações referentes ao ressarcimento de danos elétricos, ao consumidor que teve algum equipamento que apresentou defeito depois de uma falta de energia, de uma introdução e aí avalia-se se existe um método causal, tem todo um procedimento, posto de mal-estado, duas reclamações e qualidade do atendimento da distribuidora com uma reclamação. Então, para vocês terem uma ideia de que boa parte das questões são resolvidas diretamente pela distribuidora sem necessariamente ter uma intervenção na meta, no processo. Aqui, a gente aproveita esse momento, já que tem consumidores aqui, para a gente reforçar o caminho que o consumidor deve percorrer quando ele precisa de um atendimento por parte da distribuidora. O Marcelo já falou isso rapidamente na fala dele, eu vou só reforçar aqui, passando os contatos, inclusive. Então, no caminho do entendimento que a gente estabeleceu, a primeira missão é, fale sempre com a distribuidora, procure resolver diretamente com ela. Então, tem uma central de atendimento da cooperativa em relação ao serviço 0800, então, tivemos um atendimento gratuito, 08484040. Não resolveu nesse âmbito, tem a ouvidoria da distribuidora, também é um 0800, com um e-mail também de referência, que é o cooperabilização.com.br. Não resolveu nesse nível, aí sim o consumidor procura a ouvidoria da ANEL. No 167, que fica disponível durante a semana, também tem a possibilidade de preencher o formato durante a legação do site da ANEL e também tem um chat online que funciona para tirar dúvidas e também para o registro de reclamações, se for necessário. Então, esse é o percurso que o consumidor deve seguir quando ele precisa ter algum atendimento mais especializado. E aí, a ANEL também está presente agora nas redes sociais. Então, a gente está ocupando um espaço no Facebook, no Twitter e no LinkedIn, como uma forma de a gente se aproximar mais dos consumidores e dar maior visibilidade ao papel da ANEL, inclusive. Ainda não tem muito conhecimento a respeito do escopo de atuação da ANEL. Então, nós estamos presentes nessas três redes sociais para que a gente possa fazer essa interação mais próxima com os consumidores. Por fim, o âmbito aqui é a questão das fiscalizações. A ANEL, nós temos uma superintendência de fiscalização econômica que acompanha a qualidade de atendimento das distribuidoras, das concessionárias e previsionárias. E aí, em toda a audiência pública, a gente aproveita para mostrar os processos de acompanhamento da fiscalização. No caso aqui da cooperabilidade, nós tivemos aqui seis processos de acompanhamento. Nós tivemos ali o primeiro... Bom, dos seis, quatro são em 2012. Eles estão afetos ali à questão dos indicadores de continuidade. Então, é frequência e duração de introduções, o fornecimento de energia elétrica e também variação de tensão. E alguma coisa ali relacionada ao atendimento prestado, atendimento de centrais de atendimento da distribuidora. Então, todos esses processos geraram uma perduridade e a distribuidora teve que pagar uma multa. E aí a questão foi resolvida. Uma ocorrência em 2014, que na verdade foi só uma advertência, não gerou multa, porque foi só um atendimento de um determinado fluxo. E, em 2016, uma questão novamente sobre a conformidade do nível de tensão, que gerou uma penalidade também, nesse caso, uma multa de aproximadamente 5 mil reais. Bom, essa era a ideia inicial da minha fala. Agora eu vou passar a palavra para o Luiz Carlos Carrado. Vou falar sobre os processos sanitários. Boa noite a todos. Sou Luiz Carlos Carrado, da Superintendência de Gestão Tarefário da NEL, especialista em Regulação, eu vou fazer uma apresentação sobre os processos tarifários, mais especificamente esse processo de revisão tarifária periódica da CUP e da Aliança, que está em audiência pública e eu vou comentar sobre ele. Essa primeira parte é só o caminho da energia elétrica, para ter um panorama geral, energia gerada, no caso aí, por exemplo, na figura de uma hidrelétrica, na geração, que é uma parte da cadeia, depois é transmitida pelas linhas de transmissão, até chegar no distribuidor, porque são as linhas também de distribuição, e por fim chegam os consumidores. Então esse é o caminho da energia, e a distribuição, no caso a população de aliança, que é arrecada a fatura, a compra dos consumidores, para depois até repassar para a cadeia, para a transmissão, geração e ter seus custos cobertos. Aqui o processo tarifário, o que está por trás dos processos tarifários é basicamente assim, é o equilíbrio econômico financeiro e do ponto de vista do consumidor, ele vai buscar uma qualidade de serviço e uma tarifa justa, uma modicidade tarifária. E da distribuidora, para que ela atinge esse equilíbrio econômico financeiro, é necessário considerar custos operacionais, que ela tem, que estejam eficientes, e o retorno sobre o investimento prudente. Então, os processos tarifários na Nelco, existem três tipos, esse aqui no caso é uma revisão tarifária periódica, que é realizada a cada quatro ou cinco anos, no caso agora da cooperabilidade, será a cada cinco anos, tem a revisão tarifária, e que é um processo que analisa o custo da distribuição, voltado com esse custo eficiente da distribuidora, ele estabelece as metas de qualidade, para os próximos cinco anos, dos indicadores de qualidade, as perdas de energia regulatórias, além de componentes do fator X para o ciclo tarifário. O fator X é um termo técnico, mas eu vou explicar mais na frente o que se trata. Também existe o processo de reajuste tarifário anual, e o reajuste ocorre quando não tem revisão, normalmente. No caso, no reajuste, normalmente se repassa os custos de transmissão e geração e encargos que são não gerenciáveis, e atualiza esse custo de distribuição que está sendo definido no processo de revisão tarifária, ele é atualizado, no caso aqui, pelo IPCA, o índice de inflação menos o fator X. Existe também a figura da revisão tarifária extraordinária, que ocorre quando há desequilíbrio no contrato de concessão, e aí a ANEL pode efetuar os cálculos para que isso volte a equilíbrio e alterar as tarifas, desde que requerido pela distribuidora, por algum motivo. Então, são os tipos de processo tarifário. Aí, os custos que compõem a tarifa de energia, são os ditos custos não gerenciáveis pela distribuidora, a compra de energia, que é, no caso, a compra da violência de frio e da Celeste, que vem ao nosso clube, a transmissão de energia, que no caso aqui é um contrato de uso do sistema com a Celeste, encargos setoriais, isso acompanha a parcela A, conhecida no setor. E os custos gerenciáveis, são os custos de distribuição, foco do processo de revisão tarifário. Aí tem a operação e manutenção, custos da distribuidora, remuneração de capital, dos investimentos que ela faz, e a depreciação, isso é chamado de parcela B. Aqui a compra de energia, então é para atender o mercado da Grupo da Aliança, ela adquire essa energia, e tem que ser uma energia suficiente que atenda o mercado e as perdas. No caso, a perda da rede básica aqui não tem esse processo, mas a perda técnica é uma perda imerente da natureza, do setor, da eletricidade, ela existe, então isso é considerável, inclusive na revisão que é definida, e as perdas não técnicas, decorrente de, pode ser de furto, fraude, de energia, ou erros de medição. Então, isso é o custo de compra de energia. Aqui as bandeiras tarifárias, que é um componente que foi inserido recentemente, que dá uma sinalização para o consumidor sobre a condição hidrológica do custo dessa energia no país. Então, quando as condições são favoráveis, a bandeira é verde, a tarifa não sofre que a cresce, e no caso atual, agora, a bandeira é verde, no mês de junho. Existe a bandeira amarela, em caso de condições menos favoráveis de geração, onde tem uma cresce de R$2,00 para cada 100 kWh, e em condições mais críticas, de reservatório de tarifas elétricas, e acionamento de termo elétricas, pode ser acionado a bandeira vermelha, onde a tarifa já é, tem dois patamares. A tarifa pode ser acrescida em R$3,00 na cada 100 kWh, ou R$3,50. No caso, a bandeira está verde, e as bandeiras, elas entraram na tarifa para dar uma sinalização ao consumidor quanto a esse custo com energia, porque, de repente, se não tivesse a bandeira, depois de um ano, existe um componente que analisa o custo realizado da energia e o custo pago pela distribuidora, e essa diferença entraria depois de 12 meses. com a bandeira de sinalização imediata para o consumidor, e aí teria um apéssimo no caso. Os custos de transmissão, que são os custos desse transporte da energia, que são embutidos em básica, o uso da distribuição. Políticas públicas, encargos setoriais, que existem alguns encargos, plantarismo, a taxa de fiscalização de serviços de energia elétrica, um encargo destinado ao custo, a ANEL, né? O PRONIN, que é o Programa de Incentivos às Pontas Alternativas, com teórica, pequenas centrais de energia elétrica e biomassa, pesquisa e desenvolvimento de eficiência energética, 1% da receita das distribuidoras tem que ser destinada a isso. Conta de desenvolvimento energética, que é uma conta que abrange vários itens, né? Entre eles, a tarifa social de energia, universalização, incentivo ao sistema isolado, né? Que é a conta de combustível, que engloba, inclusive, o carvão, enfim, ele engloba vários itens. O encargo de serviço de sistema e o encargo de energia de reserva se refere a um encargo que está ali para auxiliar na segurança energética. Então, aqui a revisão telefária, né? E, no mais especificamente, vamos avaliar esses custos de distribuição, os custos operacionais e eficientes e os custos regulatórios necessários para operar e manter esse sistema de distribuição de rede, de linha, atendimento comercial. Então, isso é avaliado aqui pela NEL. Os investimentos também efetuados pela Qualquer Aliança, para expansão do sistema, atendimento a novos consumidores, substituição de equipamentos, também são avaliados pela NEL e, posteriormente, quando reconhecidos, remunerados. E, aqui, no caso da conferência, o cálculo que foi submetido à audiência pública, que ainda é provisório, não seria ainda o definitivo, porque o processo de revisão ocorrerá em agosto, a partir de 29 de agosto. Então, alguns dados ainda vão ser avaliados, podem sofrer alterações, mas o efeito médico-consumidor é submetido à audiência pública de menos de 1,93%. Então, uma pequena redução decorrente da redução dos encargos setoriais em 3,02%. Transmissão, um pequeno acréscimo de 0,6%. Energia subindo 3,9%, aproximadamente. Distribuição, que é a parcela da distribuidora, caindo 0,81%. E tem uma componente financeira, que está impactando negativamente em quase 5%. E retirada de financeiros anteriores, que refere ao anterior, que tinha também financeiro negativo, que, quando retira isso, dá um impacto positivo de 2,36%. Então, a soma desses componentes dá esse efeito de menos 1,93%, que está sendo discutido aqui, nessa audiência pública. Então, provisoriamente, temos esse resultado para os consumidores aqui. Então, a parcela A, esses três itens, encarga a transmissão e energia, parcela B, distribuição e financeira, nada mais é porque... A avaliação do que foi dado de receita para a distribuidora, e o que ela acabou efetivando com o gasto, talvez nesse componente de encarga ou de energia, se foi suficiente ou não. Muitas vezes tudo não é suficiente, tem um impacto positivo, nesse caso aqui, o débito tese foi suficiente, então está retirando. Então, impacto negativo. Aqui as classes, né, dos consumidores, isso também é variado, não, para fazer a tarifa do consumidor, então, residencial, industrial, comercial, os grupos, né, são levados em considerações. E aí o efeito não é o mesmo, né, entre os consumidores. Tem o grupo A3 aqui, que o efeito provisório, como eu disse, é de menos 7,10%, uma redução mais significativa, enquanto que para o residencial, está em 0,51%, seja praticamente no mesmo patamar. Então, é a soma desses efeitos que dá essa redução, né, de menos 1,93%. Aqui a evolução da tarifa, da Copa e da Aliança, em relação à variação do IGP-N, do especial, o índice de inflação. Pode ver que a tarifa, que é uma pá azul, desde 2008, né, ela acaba tendo uma trajetória de subir, mas não no mesmo ritmo dos índices de inflação, ficando abaixo, né. A proposta agora é que ela saia de 515, né, para 516. Então, como ela me fez, que praticamente, 0,44%, né, bem suave. Então, ela está ali, eu acho, mantendo um patamar atual, praticamente. Aqui, as perdas não técnicas, também são definidas nesse processo de revisão, era de 0,93% na última. A média aqui da Copa e da Aliança é de 1,56%, bem baixa, comparado com o Brasil. E para esse processo, teve uma redução para 0,44%. As perdas técnicas também que são definidas, elas eram na ordem de 8%, então, indo para 7,6. Principalmente uma queda que é definida por uma outra área da mel. Aqui, o fator X, né, que é aquela, que eu fiquei de explicar, que, na verdade, o fator X se refere a ganhos de produtividade da distribuidora. por exemplo, quando a distribuidora recebe novos consumidores, ou mesmo o consumidor começa a consumir mais energia, ela não aumenta muito o seu custo por isso, mas ela tem ganhos com isso. Então, a gente, é como se fosse um ganho de produtividade. E isso é compartilhado com o consumidor, e no momento da reprisão, a gente avalia o comportamento aqui da cooperaliança para passar esse ganho para o consumidor também. No caso, deu 2,73% o componente produtividade, que é isso que eu expliquei, do fator X. E existe um componente T, que é um componente trajetória de redução do custo operacional, que sendo positivo, também beneficia a modificidade tarifária. No caso aqui, de 1,38%, e esse componente T foi definido porque o custo operacional da cooperaliança ainda está um pouco acima do que a Nel entende como custo eficiente. Então, tem uma trajetória de redução ao longo do ciclo, que será observado nos próximos reajustes. E tem o componente T, definido nos reajustes incentiva a melhoria da qualidade do serviço. No total, o fator X previsto é de 4,11%. É um valor até que considerado alto. Alto, nos próximos processos de reajustes, a atualização dessa parcela da distribuidora, parcela B, se dará pelo IPCA menos esse fator X. Então, ele vai ter um papel em reduzir o estado de infraestrutura. Aqui, a qualidade do serviço, que, conforme a Fernanda já comentou, tem as interrupções no fornecimento. E essas interrupções são medidas por indicadores coletivos, chamando de DEC, que é Duração Equivalente do Conjunto. Ou seja, o tempo que os consumidores ficam sem energia. 5 horas, 6 horas. Então, DEC, é um indicador. E o outro é o PET, que é a média de interrupções do fornecimento que eles experimentam no período de exploração. Ou seja, a frequência, quantas vezes ao ano que os consumidores ficam sem energia. Então, esses indicadores também vão ser definidos, e no caso da Copa da Aliança, o limite da ANEL, de duração, da interrupção, ele se manteve conforme foi já na última revisão e desde 2011 se está. É em 5. É como se fosse 5 horas sem energia em média ao ano. Seria o limite que a ANEL estabeleceu. A Copa da Aliança, ela vem cumprindo esses indicadores, mas no ano de 2014 ela acabou extrapolando. Em 15 ela bateu, extrapolou um pouquinho também, 5,07, mas em 2016 ela já estava baixa já. Então a ANEL define esses limites para que o concessionário cumpriu. Então, aí está o gráfico, em alguns anos teve uma violação, mas os indicadores continuam na ordem de 5, 5 horas. e aqui é o do FEC que é a frequência também no patamar de 5, como se fosse 5 vezes ao ano em média que de repente pode ter uma interrupção aí os consumidores e a cooperativa na salva em 2009 que ela excedeu, ela vem cumprindo esses indicadores que não tem tido problema de ultrapassar. Ele se mantém em 5, portanto. Existem também os indicadores de qualidade individuais, que são essa duração individual do tempo, a unidade consumidora, o consumidor fica sem energia e a frequência individual, que muitas vezes quando isso consta na tarifa, na conta, e quando ultrapassar a distribuidora tem que efetuar uma compensação por ter ultrapassado esse indicador, que é uma compensação que a venda dá e a distribuidora tem que pagar cada consumidor sem que ultrapasse. Lembrando que no caso de interrupção de fornecimento, se ocorrer também algum dano em algum equipamento, o consumidor pode entrar em contato com o concessionário para de repente impedir o ressarcimento. Aqui o ranking nacional de qualidade, tem muitas empresas consideradas menores no país, de menor porte, mas a cooperabilidade de 30 empresas fica em 19º. Apesar do DEC e do crédito que eu expliquei, é ser considerado muito barro, porque é só 5, ela não encontra-se muito bem, porque teve algumas violações. Então, a posição dela é 19º. Aqui as próximas etapas da audiência pública, o envio de contribuições documentais que podem ser encaminhadas vai até 10 de junho, então é o prazo máximo, quem quiser retornar uma contribuição documental vai até 10 de junho. 16 de agosto possivelmente é a reunião da diretoria da ANEL para deliberar o processo e no dia 29 de agosto vão se acertar novas tarifas. Serão exatamente as mesmas que eu apresentei aqui? Não, algumas alterações devem ser efetuadas, mas o patamar talvez seja nesse sentido. muito obrigado Luiz. A gente passa já imediatamente para a terceira exposição a palavra ao presidente do Conselho de Consumidores da Popular de França, o senhor Ibercílio, Ibercílio Jair de Antônio e o Stefano. Por favor. Pessoal, boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar os representantes da ANEL aqui, todos os vereadores presentes, cumprimentar os membros do Conselho e dos Consumidores que fazem parte desse Conselho. Então, assim, eu tenho esse espaço, eu vou falar aqui não na linha técnica que foi apresentada na ANEL, tem a linha técnica que a gente não entende muito. Quero cumprimentar também, por exemplo, o Gabriel Anso, o Jorge, então eu vou falar mais na linha de consumidores, aquilo que o pessoal nos procura e que reclamam, né, da energia. Bom, eu não trouxe nenhuma apresentação, eu vou tentar falar e o pessoal vai entender o nosso, a nossa linha de interagência. assim, a principal informação que nós ouvimos do consumidor, a qualidade da energia fornecida pela contra a aliança é de padrão de boa qualidade. Isso, os que estão cientes, a gente viu ali que o índice ali não chega a, não se chegou a 100%, mas o objetivo é chegar lá. Então, acima da média da nacional. O único problema que a gente ouve diariamente quando nos procuram é quanto a tarifa apresentada pelo topo da aliança. Então, nós temos aqui um grande problema, a gente sabe que não é o problema da copa da aliança que aprova essa tarifa para nós, consumidores. Nós temos o problema que nós temos as distribuidoras vizinhas, portanto, morro, massa, frutilinha, que apresentam uma tarifa bem menor do que a nossa. Nós já tivemos indústrias saindo daqui do município devido à energia do custo alto, então isso para nós é um problema. e como a ANEA, a agência nacional, ela tem, não sei o poder, não sei se é o poder, mas ela pode regular essa situação, a cooperabilidade tem lá um pedido para que a cooperabilidade que é uma cooperativa tenha os mesmos subsídios que as outras aqui da região que são os nossos. então isso é uma questão que também o Conselho de Consumidores discutiu e vai reforçar. Nós vamos bater nessa tecla de que a gente consome o mesmo produto, morro, a fumaça, para o que linha oferece para o consumidor e a energia. E nós pagando um preço bem mais alto do que eles, a gente não entende. Se é questão política, se é questão de legislação, a gente teria que bater porque são cooperativas, não são empresas. Então, a gente que é consumidor não entende muito, mas a gente sabe que tem algumas questões colocadas. A recuperabilidade era permissional quando mudou e perdeu a senção. Pode ser isso, mas ela não deixou de ser cooperativa. Então, se no final do ano tem algumas sobras, dessas sobras são distribuídas diferente de uma empresa. Então, nós como consumidores, nós achamos que nós temos que ter o mesmo direito que aquelas outras vizinhas têm. Então, nós gostaríamos que a gente gostasse disso para a Né discutir. Certamente, nós estaremos lá no final do mês e nós vamos junto com o conselho administrativo sempre tentar trazer esse benefício de volta para o nosso consumidor. isso eu tenho certeza que o município está crescendo e ele vai crescer mais que outras empresas ao invés de estar escolhendo outros municípios e pode se colocar aqui que nós temos bastante espaço para a empresa. Outro ponto que também eu vou colocar porque no conselho a gente tem a classe da classe de consumidores da área rural nós temos o residencial comercial, industrial e o poder público. Então nós temos também consumidores que procuram sobre os encargos que são cobrados na fatura. A gente sabe que é muito técnico, muito complicado, mas eu vou colocar aqui que já foi procurado e inclusive tem parecer jurídico que nós temos algumas coisas que dependem dos impostos cobrados pelo governo e o ICMS que está sendo cobrado na nossa fatura tem um percentual que na avaliação de alguns jurídicos que nós também achamos que não é legado é que a energia é um produto que ela incide em impostos. Agora, transmissão e distribuição tendo o valor cobrado mas só tudo o ICMS sai de cima daquele valor também que dá custe e custe então tem alguns advogados já entrando para rever esse valor advogado a mais. A gente sabe que numa fatura de 100 reais o valor é pequeno mas nós temos empresa que gasta um montante muito grande então se é legal a gente sabe é legal se não é se tem dúvida nós precisaríamos esclarecer isso então o Anel poderia dar uma posição para nós para que a gente pudesse também trabalhar dentro dos nossos consumidores e outro eu não sei que eu tenho ainda tem nove minutos outra questão que também o pessoal nos cobra bastante é é na questão da da iluminação pública tá a iluminação pública a gente sabe que é importante até esclarecer aqui que a a a a responsabilidade pela prestação do serviço de iluminação pública que muitos consumidores ainda às vezes não tem o conhecimento é da prefeitura municipal certo então a prefeitura licita a empresa no qual está o serviço hoje é a cobrança do serviço da iluminação pública só que é essa taxa de TOSIP ela ela é um tanto alta para o consumidor às vezes nós temos uma fatura de 50 reais paga 25 de TOSIP então nós temos muita reclamação é nesse sentido também da do valor da da TOSIP e a gente também é olhou nos sites da NEO que a NEO não tem assim o poder de estar intervindo nas prefeituras e aí nós como representantes do conselho de consumidores eu também deixo a pergunta se a NEO não tem poder de interferir na prestação de serviço contratado com as prefeituras eu queria saber se nós como conselho de consumidores poderemos estar interferindo nessa área com a prefeitura porque a COSIP ela os reajustes são aprovados através de uma lei da Câmara e às vezes a gente não tem o conhecimento e a participação disso e quando a gente vai ver a fatura eu acho então tem esse valor já pode ajustar agora e a gente não tem esse conhecimento então nós precisamos então é como representantes do conselho saber disso então eu deixo como uma pergunta e espero que a gente tenha essas respostas para que a gente possa estar conduzindo esse conselho com conhecimento o conselho de consumidores ele foi estipido lá em 1993 até então a gente não tinha muito conhecimento de qual era o papel do conselho de consumidores é um conselho que não é recuperado ele tem uma participação espontânea só que assim a gente quer ter um serviço de qualidade muitas vezes tem conselhos formados que são denumerados e aí a pessoa como tem a remuneração não levanta certas questões e esse como é conselho consultivo de abrigo a gente quer levantar aquilo que é conselho de consumidor então seria essa a minha fala espero que depois tenha outras pessoas que também levantam mais alguns assuntos e a gente está à disposição esperamos que esse ponto dessa revisão tenha alguma mudança daquele percentual além certo porque acho que é possível nós já questionamos mais algumas coisas lá na NEL e esperamos que o conselho administrativo também está acolheteando e que essa revisão tenha pelo menos ficar um pouco mais parecido com as outras distribuidoras aqui vizinhas assim acho que nós não teremos mais assim muitos questionamentos sobre a energia que está por causa da contra-ambiança e a gente sabe que a contra-ambiança tem que fazer a parte dela mais 70% está mais sim se for governo banheiro e tal então a gente quer questionar isso se tiver aqui lá discutindo o estado eu acho que daí a gente pode estar reunindo o pessoal também e estar questionando que isso vai para o governo do estado ou a gente sabe que o federal é um problema difícil mas o que pesa bastante na nossa fatura também deve ser que se merece o estado então o senhor tem que fechar essa palavra para vocês obrigado muito obrigado do senhor que o senhor já conversamos hoje um pouco antes só lembrando que as sobrecrições a primeira chamada digamos assim tem 5 minutos e depois se houver tempo o trabalho eu ia sentir que as pessoas podem retornar para conferir vamos lá com a mão de mesa com a mão de mesa com o público que está aqui com a mão para receber o que está eu faço parte da câmara de energia da Fiesta e no início do ano eu solicitei a própria Fiesta que foi a contratação profissional que nos preparasse um relatório de todas as concessionárias do estado eu estou muito envolvido na parte mais industrial eu sou também consultor aqui nessa cidade consultor de Rousseff e como há aqui a energia da casa está complicada a gente percebe as nossas pontas então a criança contratou um professor chamado Danilo Nobel e ele fez um estudo para nós baseado nas últimas resoluções de cada tarifa esse estudo comparativo vai servir para nós em números o que importa para nós é que em números e assim tem uma conclusão o objetivo dele é o objetivo de verificar todas as 17 cooperativas de Santa Catarina nós temos aqui em Santa Catarina 5 concessionárias e 17 cooperativas ok bom nós temos ali a participação de cada um com a distribuição de energia cada um quanto é que é a cooperança ela tem no mercado de 0,86% nós temos aqui o distribuidor de energia elétrica e o efeito médio das tarifas de 2016 nós temos a cooperança aqui com ela tem uma redução menos 7,24 isso é o que foi no pacto aqui a Celeste a distribuição desculpa passei muito rápido mas é como é que fica a distribuição da Celeste no caso ela tem um cooperativo custos militares de distribuidores de Santa Catarina então aí temos custos a E-Flu que é a Rio de Sânia é um dos custos maiores que tem depois vem a EFJC que é a João César e depois temos a cooperativa de Sara olha o custo né está lá em cima 558 reais o megawatt-hora nós temos aqui também né baseado nós temos essas três primeiras mesma coisa a cooperança né custo militares de energia comprada pelas distribuidoras uma das maiores então a cooperança compra em 219 então eu acho que a compra de energia também influi no custo final quem compra mal compra bem de mal pode ser não se pode dizer que isso mas é impossível vamos pensar um pouquinho sobre isso aí tem um mix de energia comprada por cada um vai em pool e aí vai os dados então temos aqui quem vende para quem então a cooperança compra lá né Celeste ok a maioria compra de Celeste temos a composição dos custos digitais distribuidor homologados pela anel cada qual tem o seu custo e aqui eu tenho transmissão e ali tem o custo também de administrativo ou parcela B e aí lá o custo unitário sem subsídio de energia comprada aqui eu tenho o gráfico em azul e vermelho o primeiro é o gráfico dos custos se ela não tem ajuda na questão de apresentação e aí Obrigado.